Salve, rapaziada! E como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, rapaziada, eu tô aqui nesse cenário alternativo aqui, tá ligado? Um cenário de Jimmy Jaggers. Porque hoje, hoje não é terça, tá ligado? Hoje é quarta, mas era pra ser terça. Então hoje vai ser a quarta-feira da maldade, a quarta-feira de fazer traquinagens, tá ligado? Porque ele está de volta, o quadro mais temido do canal, aquele que quase faz eu excluir um vídeo e até mesmo excluir um canal, ele mesmo. E agindo ao NBA Shitposting. E o grupo tá a milhão, porque os playoffs estão pegando fogo e tal, a molecada tá lá sempre postando meme, tá ligado? E se seu meme for bom e não for muito pesado também, né? Porque às vezes tem uns lá que o YouTube não aceita, cara. Aí os caras não vão excluir não só o meu canal, mas vão me excluir da face da terra. Mas você vai ter a chance de aparecer aqui no vídeo, certo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, tá ligado? O link do grupo aí também vai estar aí na descrição, entra lá se você quiser. Mas enfim, bora fazer traquinagens. Tô com uma leve impressão de que eu vou chorar de rir com esse aqui. Ai, caraca, mano. Esses moleques é o pior, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu não tanco. Ô, na moral, tem uns caras que não gostam do Rômulo, velho. Eu não consigo. Cara, na moral, velho, vocês devem ser muito chatos num churrasco pra não gostar do Rômulo Mendonça. Eu só vi o Neyla Torraque aqui, eu falei, puta, lá vem, mano, lá vem. Embite depois que qualquer jogador toca nele. Fritadeira Mundial Inox. Que, mano... Por quê, cara? Grizzlies precisando de Jamorango pra empatar a série. Jamorango. Se fizer uma chapinha, eu fiquei igualzinho, ó. Inclusive, tem um amigo meu que é parecido. Salve, Fernando. Fernando não, nego maravilha. Salve pra você, tamo junto. Esse é o Whindler de vocês? Caraca, viu? Não tem outra coisa pra dizer pro técnico do Grizzlies além disso. Burro, 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 incompetente, medíocre, 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 medíocre. Um troglodita, 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 burro, 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 burro. Embiid, Harden e Filtro no Garrafão. Jogadores do Hit. Que isso, velho? NBA, vou assistir um pouco pra relaxar. Eu depois do meu time perder. A tossezinha de cachorro. Cê é louco, mano. Venceu quem tem o melhor jogador do mundo. 103 a 101. Giannis no vestiário. Roger Silva. Vamos ver isso aqui. Tengo uma galeta. Tenho já moré. Tengo de teautas de lujo, várias mansiones, muita roupa e demasiado dinheiro. Tienes uma galeta? Não. Tengo uma galeta. Tengo de teautas de lujo, várias mansiones, muita roupa e demasiado dinheiro. Ai, caraca, mano. Nicolau Gonçalves. POV Memphis vs Warriors Game 3. Tá f... Pega, velho. Que isso, mano? Ó. Quando o racha é valendo a tubaína. Cê é louco, mano. Isso é legal pra fazer uma pegadinha, né, aqui no Brasil. Tiago Lima. Tende misericórdia, ó pai. Ai, caraca, mano. Ai, eu me divirto. É só diversão aqui nesse canal. Deixa o seu like aí, rapaziada. Vamos pra... Vamos rir, vamos rir. Fazendo jus aos pistões vs bois. Vamos lá. Jogar bola, Mendes e Gol. Bota a base, bota a base, bota a base. Galera do Gueto, Gueto, Gueto. O Ronanenço, o Ronanenço, o Ronanenço. Jamoran corre pro Gavon, time do Golden State. Meu Deus, meu senhor, me ajuda. O Gavon é na escola, no trabalho. Mano, a vozinha do cara, velho. O Peixe, mano, tipo... Que merda, velho. Que merda, que merda, mano. Memphis, jogo 2, contra o Golden State Warriors. E essa música, mano? Que isso, mano? Vamos rir, vamos rir. Michael Jordan, no garrafão do Detroit Pistons. Milwaukee Bucks 101, Celtics 89. Eu... Ele tá voando... José Alvarado vai deixar saudades. Ai, caraca, o José Alvarado é da hora, mano. Hawks perdendo por 99 a 65. Triangue faz uma bola de 3. Torceda do Hawks. É o calvo, 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 a tropa do calvo, deixa o chica, tem que aturar, a tropa do calvo caindo do patamar, deixa o chica... Vamo rir, vamo rir, vamo rir. Yokech pela manhã. Vê que me adianta, me ver nascido, se a felicidade não me acompanhar, adeus Paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão. Ai, caraca, o maluco tá de Juliette, velho. Quem é que tomou a varrida? Quem é que tomou a varrida? Quem é que foi eliminado, hein? Brooklyn Snatch? Ai, minha luz acabou de nada. Quando é que ficou o jogo dos Brooklyn Snatchs, hein? Por aqui tudo normal, de ensolarado, dinheiro na conta, o Pix, né? E quem é que foi eliminado? Cadê os caras? Cadê os caras? Depois de ser varrido dos playoffs, Kevin Durant se pronuncia, veja na íntegra. Que brecha, velho. Que brecha. Abimael Souza, jogo para por 0,0000001 segundo, ESPN. Que bagulho chato, velho. Harden joga mal e perde o jogo. GM do Sixers mandando uma motivação pra casa dele. Olha o carro da puta, olha o carro da puta passando aqui na sua rua. Olha a alegria. É Priquito, é Bumbum, é Mamazinho passando aqui nessa rua. Venha hoje no poder, ela vai do quê? Eu vou ter que colocar isso aqui no título e aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou perder o canal. Vou perder. Eu vou ter que colocar isso aqui no título. Vou ter que colocar. Não tem como, cara. Vamos rir, vamos rir. Puta, tá fazendo a gostosa. Yes, baby. Thank you. Miami precisando do seu craque, Jim Butler. Oh my God, I knew that was you, bro. Jimmy Butler, bro. Hey, 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 que não é o pessoal. Jimmy Butler, bro. You Jimmy Butler. Que isso, man? I want you, bro. Why you so high for Jimmy? What's wrong, Jimmy? That's Jimmy Butler. You know who Jimmy Butler is? He's playing basketball. That's Jimmy Butler. You should give us some... João Henrique Braga Pereira. Gata, e daí que ele é bonito? Eu sei jogar basquete. Gata, e daí que ele é bonito? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até sexta, porque essa semana deu bug no horário. Tamo junto. Vamos rir, vamos rir.